É a lei da atração, só não vamos dizer do quê. Bem, então é assim. Nós deveríamos ter começado o vlog cá, que era lá o sítio mais dedicado. Nós viemos Liria, estamos aqui na FIU e pronto. Nós supostamente estaríamos à espera dos vetos, mas como estão atrasados, nós vamos comprar e se calhar vamos entrando. E a Joana estava a dizer, e é verdade, nós não começámos com o... All I need do, you need is to stop my end of my shell. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E pronto. Espero que tenham gostado. Beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri